Música E aí, mulher! Bora espantar esse negócio do Birococho aí, porque a gente aqui no vídeo é papadeiro. Quando eu falei pra vocês que comprei a base da MAC, Estúdio Fix, dei aquele rim ali, penhorei aquele rim naquela loja, e todo mundo falava que era a melhor base, mate, não sei o que, as blogueirinhas, o Daú, tudo usava. Eu pensei, quando tiver um dinheirinho, der uma sobradinha assim, eu vou comprar pra investir. Quando eu testei a primeira vez, a primeira coisa que eu pensei, nossa, parece muito com a Steymatch da Maybelline. Dica do dia, já vou testar, fazer um comparativo. Perguntei se vocês queriam ver esse tipo de vídeo aqui no canal, fora que sim, então cá está ele. Vamos ver na prova aqui, ó, no E-Cru, se vale a pena pagar R$170,00 numa base ou R$48,00 numa baratinha. A bonitinha que eu tô falando são essas bases aqui. A Estúdio Fix, ela tem embalagem de 30ml, sem pump e a Maybelline também. Os dois primeiros defeitos que eu já vou falar dessas duas bases é embalagem de vidro, então pra quebrar é daqui pra ali, seu dinheiro ir por água abaixo, literalmente. E sem pump, pra aplicar uma base sem pump é horrível, porque você tem que ficar sacudindo, pegando com o pincel, enfiando o dedo, assim, a aplicabilidade com isso aqui é péssima. Então ponto negativo pras duas. E o mais negativo ainda é que o pump da MAC é R$40,00 a mão. Então assim, eles têm o pump, eles que não quiseram botar no embalagem pra fazer você comprar mais. Então assim, eu no caso vou botar sem esse pump, porque me recuso a comprar. Cor. A minha cor da MAC é NC37 e a minha cor da Maybelline é Rony Beige Médio. A da Maybelline, ela puxa mais pro tom rosado, mais bronzeado, e a da MAC puxa mais pro tom amarelado, que é o meu subtom. Então a da MAC, eu sinto que ela fica com uma cor mais uniforme, a minha cor mais real mesmo, e ela não oxida depois de um tempo de aplicado. Da forma que eu aplico, ela fica até o final do dia. Já a da Maybelline, ela é puxada mais pro rosado, então eu uso ela com um tom mais bronzeada. Mas eu consigo usar ela também porque eu faço contorno, e a iluminação acaba igualando o tom da pele. Mas claramente, são duas bases com tons completamente opostos. Mas por incrível que pareça, as duas eu consigo usar sem problema algum. Porém, a da Maybelline, eu sinto que ela oxida um pouco, um tom e meio, digamos assim, depois de aplicada. Então tem que dar uma olhadinha nisso aí também. Na hora que for aplicada, ela foi escolher o tom da base. Textura. As duas tem uma textura... As duas tem uma textura cremosa, líquida. Porém, eu sinto que a da Maybelline tem uma textura mais grossa. Ela é mais grosseira, mais... Grossa. A da MAC, ela é mais fluida, mais fina. Porém, a cobertura de ambas é de média pra alta. E já falando de cobertura, aplicando a mesma quantidade, eu sinto que a da MAC vai cobrir mais, só que com um acabamento melhor. Eu sinto que ela deixa a sensação de pele leve, de pele soft, se isso é aquela pele de reboco. A da Maybelline, se você aplica muitas camadas, ou ao longo do dia, você sente que a pele vai meio que envelhecendo. Você sente que, ao passo das horas, vai craquelando mais na pele, e vai dando um efeito de pele cansada, de pele pesada. Já, um ponto muito importante pra mim, em questão de cobertura e acabamento, é a sensação na pele. A da MAC, a quantidade que eu uso é um pouco menos do que a da Maybelline, não já vai render mais, fica um outro ponto extra. E eu sinto a pele leve, eu não sinto que eu tô com base. Pra mim, a pior coisa, eu vou botar uma base em ti que tá com base. E como eu dou polimento na base, eu espalho ela muito bem no rosto, eu não fico com aquele espeto de reboco, e muitas reclamam da Estúdio Fix. Uma dica pra você usar uma base de cobertura alta, sem parecer revocada, é você aplicar menos quantidade, espalhar bastante no rosto, e dar polimento. Assim, a pele absorve o produto, e dá aquele acabamento leve, sutil e suave. Já a da Maybelline, eu sinto que eu tô com ela na pele, quanto mais camadas você aplica, aumenta mais essa sensação. Então, eu não gosto desse ponto da Maybelline. Em questão de promessas, pelo menos aqui na embalagem, eu não sei se a gente fala um pouco mais, a Estúdio Fix não promete nada, quer dizer, promete ser de longa duração. E a da Maybelline promete ser resistente a suor, a água, e durar 24 horas. Não testei durante 24 horas por quê? O caso é que a gente precisa tomar banho, né? É ideal que você tome banho e lave o rosto, e não durma de maquiagem, pelo amor de Deus. Porém, ela não mancha realmente como a embalagem fala, e ela dura sim. Eu já usei ela de 9 da manhã, às 7 da noite, pra fazer ensaio fotográfico, na rua e tudo mais. E no final do dia, ela começa a ficar oleosa nessa área aqui, nariz, essa partezinha aqui, e queixo, que é a zona T, e é onde eu tenho mais oleosidade. Já a da MAC, eu não sinto oleosidade ao longo do dia. Pra mim, um dos melhores pontos da base da MAC, é que eu uso ela pra ir pra evento, encontrinhos, festa, que eu tô em loja, encontro em loja, que eu tô com muita gente, abraço aqui, abraço da lei, abafado, úmido, chuva, enfim, várias situações. E eu uso a base de 8 da manhã, a 8 da noite, e a base tá intacta no lugar. Sim, creio, a base fica no lugar, não fica oleosa, ela não vai ficando oleosa ao longo do dia, ela não muda a textura ao longo do dia, e o que eu acho mais incrível ainda, como é uma base de alta fixação, e ela fixa mesmo na pele, tudo que você passa por cima, como corretivo, contorno, iluminador, principalmente, é uma coisa que sai muito fácil, ele segura, então assim, segura a maquiagem inteira. Eu comecei a me maquiar, era 10 horas da manhã, agora são 7 horas da noite, e a pele tá intacta. Olha isso, a pele tá perfeita, parece que eu acabei de me maquiar. E eu senti que ela também segurou os produtos por cima, tipo, iluminador durou mais, a pele inteira durou mais, óbvio, né, se a base não saiu, o que tá em cima também não vai sair, né, né, Mas vamos falar de preço, que é o que importa, né, a da Mata eu paguei acho que 170 reais no aeroporto, você encontra a loja da Mata em shops do Brasil todo, e a da Maybelline, na primeira vez que eu comprei, com prática 28 reais por 28, e agora deu até por mais ou menos 48 reais, então é praticamente um terço do valor da MAC, e a Maybelline você encontra em estandes no shopping, na Renner e Riachuelo também vende, em lojas online você encontra facilmente, e é bom de procurar em lojas online, você encontra as promoções bem boas, então pega o preço de mais barato. Não tem como comparar a durabilidade de uma com a outra, porque são bases de preços diferentes, de composição diferente, mas que tem mesmo a proposta que é a durabilidade alta. Sim, elas têm durabilidade alta, elas vão durar na sua pele, não vai ficar saindo loucamente da sua cara, porém, a da MAC, ela ganha disparada em questão de segurar a oleosidade, durar o dia todo, e manter o acabamento de pele bonita, que é a base que eu estou usando hoje, de pele bonita, principalmente pra foto e pra vídeo, que pra mim é super importante em evento, não estando flash, eu pelo menos não percebo isso, e ela dura muito, eu vou repetir isso mil vezes, porque é pra mim o ponto principal dela, que ela dura. Já a da Maybelline, ela vai durar, porém, ela fica oleosa ao longo do dia. Então, eu lhe indicaria a da Maybelline, pra quem quer uma base de alta cobertura, pra festa, evento, dia a dia, trabalho, enfim, que você não precise ficar com a pele intacta o dia inteiro, que você consiga retocar ao longo do dia, aplicar um pozinho por cima, tá ótimo, pra você tirar oleosidade, tá pronto pra outra. Se você quer base pra maquiar clientes, se você é maquiadora, se você quer base pra evento, pra foto, que tem que durar o dia todo, e você não quer ficar reaplicando o produto, investe na MAC, as blogueirinhas investam na MAC, porque pra evento é a melhor coisa que tem, e você consegue aumentar as camadas, ou diminuir camadas, e potencializar, ou diminuir efeito da alta cobertura dela. Comenta aqui abaixo, se você tem as duas, qual você gosta mais, ou por que você compraria uma ou outra. Eu leio tudo, e eu sempre trago aquilo que vocês mais pedem, então, deixem aqui nos comentários, se vocês querem ver aqui no canal. Um beijo, até o próximo vídeo, e tchau, e vejam os vídeos entreiores, que você vai visualar, tá? Clica aqui, ou aqui, ou aqui, e aqui embaixo, ou aqui na minha cara, pra se inscrever, tá? Clica nessa bola aqui da minha cara, pra se inscrever, obrigada. Tu não clicou ainda? Tu não se inscreveu ainda, mulher, pra não perder os próximos vídeos?